Você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo aqui para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa e William Travassos e também a economista Rita Mundim, em cadeia com a Itatiaia Belo Horizonte, a Itatiaia Vale do Aço e também a Itatiaia Ouro Preto. Primeiro tema de hoje é que o ministro Alexandre de Monais, do Supremo, deu um prazo de cinco dias para que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, explique a proposta de que alunos da rede estadual de ensino podem frequentar escolas mesmo se não tivessem ou não tiverem sido vacinados. A ideia foi divulgada em um vídeo gravado com o senador Cleitin, o deputado federal Nicolas Ferreira, acho que todo mundo vai lembrar desse vídeo, nós debatemos isso aqui inclusive. A medida de Moraes foi tomada em uma ação movida por um grupo de políticos do PSOL, em 7 de fevereiro. Assinam o pedido, Eduardo, a deputada estadual Bela Gonçalves, a deputada federal Célia Chacriabá e as vereadoras de Belo Horizonte, Isa Lourença e Cida Falabella. Na reclamação, o grupo pede que o vídeo seja tirado do ar. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, abraço forte, seu escritor legal. Aqui, Júnior, no dia seguinte à divulgação do vídeo, eu disse aqui, governador, desnecessário, governador, não faz isso, não arranja sarna para coçar, não mexe com isso. Mas eu disse também que, atenção, ao contrário do que aconteceu em Santa Catarina, onde alguns prefeitos assinaram um decreto desobrigando a vacinação para as aulas e o ministro Zanin do Supremo tornou-se efeito a esses decretos. Aqui não, aqui não. Não houve nenhum ato administrativo. O que o Zema disse, Júnior, e faltou jeito de dizer isso, ou ele não quis dizer diferente para agradar Nicolas e Companhia Limitada, o que ele disse é que ninguém deixaria de frequentar a escola por falta de vacina. E o que ele disse é verdade, porque você não pode, você não pode. Eu já conversei isso com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Baquerete, que está fazendo 40 anos hoje. Parabéns, secretário. Ou você não pode, Júnior, punir a criança duas vezes. O bendito do pai dela, ou por questão ideológica, religiosa, ou sei lá o quê, não vacinou a criança. Você vai impedir esse auro? O que o Zema estabeleceu foi isso, naquele vídeo desnecessário. Agora, a escola pública em Minas continua, sim, pedindo cartão de vacinação para as crianças. E vou repetir o que disse daquela vez. Criaram um prêmio, tem 150 milhões para serem distribuídos para cidades que passam de 90% de vacinação. Araguari foi a primeira cidade, ganhou um milhão e, com isso, pagou o 15º salário, o 14º salário aos seus professores. Então, resumindo, o vídeo foi desnecessário. Uma falta do que fazia em má assessoria do governador. A turma do PSOL nasceu para fazer isso mesmo, para criar tumulto. Raramente eu venho desconstruindo alguma coisa assim, positiva, mas eles gostam desse tumulto, faço parte da democracia. E mais uma, que o Xandão vai perder tempo lá no Supremo. Mas, como xerifão do país, ele falou, o Zema, você tem cinco dias. O ministro Alexandre, qualquer dia, ele vai determinar quantas vezes eu posso dar xixi hoje. Gente, vamos deixar o Supremo trabalhar com coisa séria? Ô, Rita Mundim, bom dia para você, a sua visão, a sua leitura sobre esse movimento em torno do vídeo, que nós debatemos aqui no Conversa e Redação, e também esse pedido agora de políticos de esquerda para a retirada desse vídeo que bateu lá no Supremo. Bom dia. Um dia, eu estou contemplado aí com a fala do Eduardo, e na hora que veio esse assunto, eu lembrava do Eduardo falando, desnecessário. Quer dizer, mas a gente reforçar a liberdade, o livre-arbítrio, eu acho que nesse momento do paramento do país está sendo necessário. E aí a gente vê, só complementando a fala do Eduardo, o modus operandi do Brasil hoje. Um partido de oposição, ele entra com um pedido lá ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal é que diz o que o brasileiro vai fazer, como é que vai fazer, se não vai fazer. Então, está muito chato, chega, né? Chega. Porque esse é o modus operandi. Então, lá vai o pessoal, politicamente, questionar uma fala do Zema, do Cleitinho, do Nicolas. E quem assistiu o vídeo, eu me lembro, não sei se é o Cleitinho, o próprio Zema, falam, gente, mas não deixem de vacinar. Vacinem suas crianças, eles reforçam a necessidade de vacinação. Então, está muito, é chato. É politicamente falando, é assim que o Brasil, operando hoje. Tudo que for possível jogar no Supremo, para que haja uma consequência política ou uma manchete que cause danos políticos à oposição, está sendo feito. E aí, William Travassos? É uma jogada, um vídeo político, a gente não pode deixar de falar isso, e acabou que políticos do outro lado entraram no STF, virou uma questão jurídica. Bom dia. Muito bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Itatia. Toda vez que o Eduardo fala do Alexandre de Moraes, eu lembro daquele filme do Caça Fantasma, sabe? É alguém sempre buscando algo sobrenatural, alguma coisa por trás para poder caçar aquele demônio. Bom, pois bem, dito isso, a parte de Alexandre de Moraes, vamos ao que interessa desse vídeo. O Zema, na descrição do vídeo, ele diz o seguinte, abre aspas, Em Minas, garantimos que nenhum aluno será impedido de estudar por conta da vacina. A educação e a liberdade agradecem, fecha aspas. Quem está do lado dele é o Nicolas. A Bela, ela é candidata, pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Tem lá os seus 68.200 seguidores. É uma deputada atuante dentro da esquerda. Está usando, sim, a ferramenta da legislação para tirar o vídeo do ar, porque esse vídeo é ruim para ela. O Nicolas, nos bastidores, eu não sei se ele vai topar esse desafio, tá? Mas é um garoto que tem 9,9 milhões de seguidores, é uma liderança, é um nome forte para a Prefeitura de BH. E quando você coloca o Zema do lado do Nicolas, é o Zema assinando, falando assim, ó, estou com o garoto, se ele vier para a Prefeitura, meu apoio é dele. E ela sabe disso, o PSOL sabe disso. Qual é a maneira que a gente tem para enfraquecer o conservador? Que ele é contra a vacina, ou que ele é contra a educação, que ele é contra a liberdade, que ele é contra a vida das pessoas, para tentar desconstruir os conservadores com o objetivo de se promover, para conseguir o que ela quer, que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, mecanismos da justiça numa disputa eleitoral para a Prefeitura de BH. Eu quero fazer um apelo ao ministro Alexandre. Ô, ministro, eu dei os 5 dias para o Zema explicar, eu costumo dar prazo para as pessoas. Aqui, existem dezenas de milhões de brasileiros, inclusive esse locutor que nos fala, esperando a revisão da vida toda do INSS, que está aí no Supremo tem anos e anos. Dá 5 dias de prazo para os seus colegas, que sim ou não, porque se a gente trabalha 35 anos e paga sobre 10 salários, no dia que aposenta, tem que ser pelo menos 8 ou 6, né? Estão pagando 2. Eu sou muito crítico ao Alexandre de Moraes, porque está passando a linha e muita coisa, mas mais uma vez eu preciso lembrar a todo mundo. Ele só está se manifestando porque está sendo provocado, por deputados, por vereadores, por políticos. Por isso que eu falei, deixa o Supremo trabalhar, gente. É isso. O telefone do Caça Fantasma se toca e ele vai atrás. Vamos lá. E ele gosta, virou o modus operandi do Brasil, isso é que é ruim. Ô, Willian, eu queria só fazer uma coisa. Nada contra a sua fala, que eu não sei se acredita até que seja uma forma carinhosa. Mas eu, particularmente, não vejo no Nicolas um garoto. Eu vejo um político, eu vejo um homem com propósito, com opiniões firmes. Então, quando a gente fala garoto, isso parece que ele está novo demais para qualquer tipo de desafio. E eu não acredito nisso, não. Eu acho que o Nicolas está pronto, vai fazer 29 anos, quase 30 anos. Mas é um menino, né? Com o garoto, o menino. Mas é um rapaz, está vendo? Pois é, mas é porque... Não, mas não é... Eu estou te falando, eu estou te entendendo. Não é uma forma pejorativa, entenda. Eu tenho 54 anos e, para mim, ele é um garoto. E é um garoto cheio de energia. Está preparando aí agora, está treinando a turma para concorrer à prefeitura, a cargo de vereador. É um cara que está com a juventude à flor da pele. Então, é só uma forma de falar com ele como um garoto. E eu vejo como um garoto. Mas não tira o potencial dele político, não, tá, Rita? E a capacidade que ele tem, não. Então, eu só quero reforçar isso. Eu só quero reforçar isso, porque ele é muito preparado. Eu só quero reforçar isso,